Se um dia eu disser que não te amo, é que eu te amo ainda mais. Pode acreditar, se um dia eu disser que não te quero, é que eu te quero o dobro ou mais. Tenta imaginar, não se mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Eu vejo que não tem saída, esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar, pra toda vida. Eu não me separo de você mulher, nem se a globaliza um dia me quiser. Se na mega cena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, fico no índio ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você. Eu não me separo de você mulher, nem se a globaliza um dia me quiser. Se na mega cena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, fico no índio ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você. Se um dia eu disser, que não te quero é que eu te amo, ainda mais pode acreditar. Se um dia eu disser, que não te quero é que eu te quero, o dobro ou mais. Eu vejo que não tem saída, esse teu jeito meio louca me faz feliz. Amor que vai durar, pra toda vida. Eu não me separo de você mulher, nem se a globaliza um dia me quiser. Se na mega cena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, fico no índio ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você. Eu não me separo de você mulher, nem se a globaliza um dia me quiser. Se na mega cena eu vencer, fico com você, fico com você. Se no Barcelona eu for camisa 10, fico no índio ouro da cabeça aos pés. Mesmo assim se isso acontecer, fico com você, fico com você.